Olá pessoal, hoje tentando pra vocês aqui mais um vídeo, nesse caso que a gente tá fazendo o vídeo do motorzinho tanquinho e a gente já vai, sem demora, já na início o bobinamento, motor 4 polos, tá? tanquinho, aqui a gente fez um grupo já interligado aí aqui a gente tem, pra gente separar aqui, ó você vai pegando a menor, e aí vai seguir a mesma série dela, e aqui vai dar o meio da bobina, certo? separa sozinho a colocação aqui é passeio, passeio 4 e 6, tá? aqui a colocação a gente começa assim a gente coloca no passeio número 4 a gente faz uma colocação, que as irmãs de fazer a gente vai ver se a bobina ficou o tamanho do motor também, né? se não ficou tão grande e aí e aí e aí e aí e aí e aí Colocar agora o passo de número 4, a gente colocou a bobina de passo número 4, a de número 6, e que ela já está interligada, está esse grupo aqui. E aí 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 deixa eu mola a bobina para ficar bem e a cabalazinha não ficar tão ruim a colocação vai ficar mais ajeitada agora aqui a gente vai para o outro passo a primeira coloquei assim a segunda eu faço isso aqui a minha volta aqui mas o foco é a série ela vem e passa para esse outro lado se ela ficar aqui ó coloca ela sair daqui e entrar assim vai estar errado tá então vai ter que ver que ela vem aqui ó e entra aqui assim ó é forma séria vem lá e essa volta tudo Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos aqui já. Sim pessoal. Vamos aqui agora. Aqui fez o grupo ter ligado já. Vou separar de novo aqui. Vai ficar mais fácil. Vamos lá. Vamos colocar o passo número 4. Vamos lá. 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 o fio foi muito grande, entendeu? Mas fica certo, a série, tem que ter que prestar atenção na série, na série do grupo. Aqui como eu faço assim, o fio fica curtinho, fica aquele monte de fio exposto para depois você tá arrumando, dá um pouco mais de trabalho, mas não tem nada a ver não, tá pessoal? Tem que prestar atenção na série do fechamento do grupo, tá? Agora a parte número 6, a última do grupo do trabalho, né? O que que é o trabalho primeiro? A última do trabalho, depois a gente vai botar a partida, aí a partida tem um detalhe ali que, vou explicar para vocês. O que é isso? 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 pessoalmente eu sempre coloco quando eu coloco a partida eu coloco que é o início que é o grupo fechada aqui vou colocar aqui um pouco mais baixo para que você pegue o foco melhor que é um grupo e aqui é o outro grupo deixa eu pegar aqui para explicar um grupo lá de cá um grupo lá de cá então normalmente fica aqui sem fechamento nenhum eu sempre começo colocando aqui qualquer motor que for fazer a partida do monofásico sempre eu vou botar aqui que é o certo aqui como ele é passo 4 sempre eu uso uma machadinha dessa aqui para baixar o cobertura essas aqui tem para vender esses materiais de elétrico onde vende o fio do motor ou então você pode fazer um artesanal que no caso eu fiz isso aqui é a mesma sequência do trabalho não muda nada você pode separar igual separou do outro aqui a gente vê a mesma colocação aqui você tem que saber eu passo também passo número 4 você tem que saber só onde você vai começar você tem que saber a parte do número 6 também maior então eu vou usar esse patrôzinho para ajudar na colocação às vezes você corta a unha bem baixinho e fica machucando então por isso que eu estou com um pouco dificuldade para colocar mas está bem facinho a ponta do dedo está dolorida você não consegue botar muita força não a ponta do dedo é a mesma coisa você vai baixar abaixa a outra já para ir ajudando também no espaço ele é uma colocação deixa eu dar um passo aqui para dar adiantada aqui para explicar outra coisa para vocês na frente ó pessoal deixa eu ver a perna de colocar assim tá o que eu queria mostrar para vocês aqui no caso eu fiz essa aqui é separada você pode fazer todas elas separado passe 4 e 6 só que você vai fazer a ligação da série dos grupos tá então eu fiz essa separada aqui para mostrar para vocês aí quando você for colocar elas separadas você tem que ter um segmento quer dizer começar de um jeito e permanecer daquele jeito na colocação se você for colocar assim preste atenção que essa ponta vai sair sem platicar tá ou se você for colocar assim sempre tem um como set de indicação celular que você coloca o arame para amarrar o grupo tá eu uso como set se eu for colocar assim ela vai ter que se platicar tá e eu sempre uso colocando assim no meu modo de colocar tá sempre é o passo menor sempre é ponto vai ser lá de cá tá então aqui ela está separada mesma colocação mudou nada tá só que ela está separada tá não está interligada aqui eu venho aqui você já pode ir fazendo a ligação de acordo com o que você vai colocando ou você pode fazer depois tá quando você já tem certa intimidade na parte de ligação do motor então você faz depois primeiro você coloca todas as bobinas depois você faz a ligação ou você pode fazer também já já fazendo ela assim enrola uma com a outra para indicar quando você for fazer está mais fácil tá depois você só vai dar o ajuste no fio raspar e fazer a ligação essa aqui é a ponta do passo número 6 no início do grupo é essa aqui essa e essa aqui é a do fim que está no passo menor então o que a gente vai fazer é que como ela está já assim então eu faço do mesmo jeito tá não vou fazer minha lua não tá mas só já está no grupo ela está separada não você vai colocar só até aqui aí aqui ó aqui você faz a série do grupo já você pode pegar e já fechar aqui e aí você já faz a série aqui ela assim já serve do grupo então aqui é que eu sempre faço assim ó junto aqui na pontinha aqui ó já faço essa enrolaçãozinha assim já indicando que já é o fechamento da série então vou fazer uma raspagem aqui aqui eu vejo só enrolo e espero o próximo tá pronto isso você fazê-la separada então se for fazer separada você tem que fazer esse fechamento do grupo tá e aí quando você faz interligada você não precisa fazer isso já você já elimina mais essa essa ponta de ligação você vai trabalhar com os cabos de saída mesmo só puxar os cabos de saída pronto é que vocês veem aqui tem a ligação aqui ligação é o outro ponto do outro grupo que sai aqui entre o fechamento da série do grupo então pessoal essa é a de caso você queira fazer o motor tanquinho tá então tá aí aqui só dá acabamento essa é a colocação e eu vou trazer o vídeo fazendo a ligação dele também tá explicando como se você deve fazer beleza então pra aqueles que não são inscritos no canal se inscreva no canal comente compartilhe dá seu like aí pra ajudar o canal a crescer cada vez mais beleza pessoal então até o próximo vídeo tchau tchau